Hey pessoal, beleza? Aqui é o Ronan, e bem galera, eu tô aqui no Minecraft Bedrock Edition, e hoje eu quero testar com vocês um item que eu baixei aqui, meu, eu ainda não testei muita coisa, mas de cara eu percebi que esse item seria muito especial, porque pode ver que ele é muito diferente, cara, ele modifica a cor do céu, a cor da água, os mobs, a própria textura em si das coisas, olha só como é que tá essa galinha aqui, meu, galinha morta-viva, vamos dizer assim, mas pessoal, esse item aqui, ele se chama Wasteland, que se fosse traduzir literalmente do inglês pro português, seria como terra suja, na descrição desse item, o criador dizia que era pra o mundo do Minecraft parecer-se um mundo pós-apocalipto, então por conta disso, as coisas estão meio mortas assim, vamos dizer, mas, beleza, vamos começar aqui a testar as coisas, nossa, eu vi um mob bem esquisito ali, que mob é aquele, ah, cara, esse é um tipo, acho que é reina, né, esse bicho, tem alce, mas daqui eu acho que é a reina, muito legal, até que corre o bicho, hein, deixa eu dar um dano aqui pra ver se ele fode, é o comportamento dele não é de fugir, mas beleza, aqui tem um porquinho, vejam só como é o porco, o porco morto-vivo também, parece um zumbi-porco. Segundo criador, nesse item aqui, teria novos biomas, se não me engano, são dois novos, sendo que cada um também vai ter mais variações, teria também novos mobs, isso já foi confirmado, a gente já viu ali alguns mobs diferentes, e se não me engano, também teria novas estruturas. Vamos continuar explorando, por enquanto, por enquanto, vimos aqui, o porco, né, a galinha e esse alce, deixa eu mudar de posição aqui, vamos colocar um bar TP, vamos pra outro local. É, por enquanto, nenhum bioma novo foi encontrado, apenas esse bioma já existe dentro do jogo, porém, estão com uma cor diferente, né, a cor mais morta. Esse, cara, e a vaca ou a vaquinha, cadê aqui? Deixa eu ver o rosto dele, eita, a vaca tá com um lado do corpo mais vermelho que o outro, cara, esse daqui é literalmente a vaca zumbi, o olho dela todo vermelho. Eu acho que não vai dar pra gente testar tudo, porque parece que tem muita coisa, mas as principais coisas, vamos testar com certeza, os principais recursos. Vamos abrir aqui o inventário rapidinho. Meu, cadê? Comida é carne, como eu vou dizer, com radiação? Que louco, meu. A gente tá vivendo aqui num mundo totalmente radioativo. Tem aqui comida dilatada, eu acho que é isso. O milho assado. Caramba, babatana de tubarão. Meu, será que é um tubarão no jogo? Eu não testei ainda, galera. Cara, que louco esse Adam aqui. Vamos comer o milhinho aqui, comi, uma comida enlatada, uma comida simplesmente com radiação, pra pegar um câncer. Prontinho. Cara, que onda, as comidas são muito divertidas desse jogo. Aqui é o porco comum, beleza. Já vi que tem o porco comum também, mas tem aquela variação dele que a gente viu, que é bem esquisita. Eu acho que depende do bioma também. Opa, uma vila. O que a gente encontra na vila aqui? Ah, é, na vila aparentemente os adiões estão normais. A geração... A geração não sei se tá muito comum ou não, hein. O formato também... O formato tá mais normal mesmo. Cara, essa água aqui tá bem sinista, meu. Nunca tenho visto uma vila... Um agião como essa aqui. É, galera, eu vou fazer o seguinte. Vou abrir aqui o inventário e vou tentar spawnar alguns mobs. Eu não sei que tipo de mob tem, se tem algum chefão, algo do tipo. E eu acho que tá começando a anoitecer, já já eu confiro. Aí, pessoal, eu consegui encontrar aqui algumas coisas novas. Tava procurando na parte errada, agora sim, tá começando a aparecer mais coisa. Vem aqui, spawnar... Cara, deixa eu ver o que significa isso. Cockroach. Ah, significa barata, galera. Então, vamos pegar aqui, com certeza. Deixa eu só tirar o que já tinha no inventário. Pra gente começar a colocar só mob agora. Vamos pegar aqui também. Esse daqui é Vulture, que significa abutre. Aqui eu acho que vai ser mosca. Vixe. Cara, com certeza não é coisa boa não essa mosca aqui, hein. Já tô imaginando o que vai ser. Barata também. Tubarão. Aí, tem tubarão, galera. Tubarão Wasteland. Deve ser sinistro, hein. Crawler. Cara, no Hytale tem um mob chamado Crawler. Não sei se vai ser parecido com esse. Mas é um mob que fica quase se rastejando. Bloodwing. Algum bicho que voa de sangue. Nada legal isso aqui. E porco radioativo, a gente já viu. Deixa eu ver. Reste de esqueleto. Cara, que bizarro isso aqui. Vamos testar. Eita, ficou de noite. Cara, que escuridão. Tá um brilho aqui. Que loucura, cara. Eu vou pegar... Eu vou colocar de dia melhor, porque senão vai ficar muito escuro. Mas vamos testar logo aqui esse esqueleto. Que onda, cara. O resto de esqueleto. Vamos colocar de... Deixa eu ver se tá de noite mesmo. Deixa eu colocar time and set night. É, essa daqui é a noite. Vamos colocar de dia agora. Melhorou. Agora dá pra ver melhor as coisas. Vamos testar aqui. Esses novos mobs. Começando pelo abutre. Tá aqui. Cara, o abutre seria adicionado à versão Java, né? Se ele tivesse ganhado aquele bioma mesa. Seria bem legal até. Deixa eu ficar voando aqui nem um louco. Normalmente ele fica assim quando tem alguma carcaça, né? Ele fica rodeando. Mas beleza. Vamos colocar aqui armadura. Ainda que é armadura pra barata. Cadê a barata? Eita. Meu. A barata ficou presa. Cara, imagina só se a gente tivesse barata no Minecraft. Que onda seria? Alguma coisa trai ela. E ela simplesmente vai lá pra armadilha e morre. Vamos colocar aqui outra coisa agora. O Grawler. Caramba, olha o tamanho disso, meu. Vixi. Se a gente tivesse aranha desse tamanho no jogo, meio de... Cara, quem tem meio de aranha com certeza deve estar passando mal agora. Porque olha o tamanho dessa criatura. Eu não quero nem me atrever a colocar no modo sobrevivência agora. Porque eu não quero até enfrentar esse bicho. Mas depois eu posso até testar. Mas que loucura, cara. Vamos colocar outro aqui. É o Glory Wing. Alguma criatura com certeza vermelha e de sangue. Eita, meu. Esse bicho aqui eu acho que tem no Hytale também, galera. Será que ele ataca? Vamos colocar aqui perto do Golem. É, o Golem não gostou não, hein. Ah, o bicho tá atacando o Adenão. Vai Golem. Ah, o Golem... Cara, o Golem é sensacional. Vamos colocar aqui a aranha, cara. Vai ser um brinco agora, hein. Eita. Nossa. Foi pra água. Foi pra água. Tá sumindo, hein. Até rápida. Vai tão grande que ficou preso. Deixa eu colocar outra aqui. Eita. Caramba, derrubou tudo, viu? Que aranha má, velho. Não, galera. Mentira que isso aconteceu. Ela derrubou o Golem. Agora ele ficou preso, o bichinho. Será que tem outro Golem por aqui? Olha o tamanho disso, cara. Ainda tô surpreso. Eu vou sumando aqui, galera, um Golem de ferro. Agora sim, eu vou colocar a aranha. Aqui não tem como nenhum deles cair. E vai ser uma briga boa. O Golem deu uma, deu duas. Ah, o bicho tá ajudando a aranha, cara. É, o Golem matou facilmente os dois mobs aí. Dois contra um. O Golem se deu melhor. Agora eu vou colocar aqui... Tubarão. Colocar o Tubarão aqui. Eita. Caramba. O Golem não tem vida fácil não, viu? Aqui Tubarão eu achei que fosse maior. O Golem só deu duas e matou tranquilamente. E bem, pessoal. Coloquei aqui um TP, né? Pra mansão do bosque. Pra ver se tem alguma coisa diferente. Mas aparentemente, não. Cara, eu queria muito encontrar os novos biomas. Mas acho que são raros. Mas eu vou aproveitar pra pegar aqui... Os mobs que eu ainda não spawnei. Então vamos conferir aqui. Vamos pegar, deixa eu ver... Gustave? Cara, isso daqui eu não faço nem ideia do que isso seja. Mas parece um nome russo. Acho que vai ser algum bicho bem esquisito. Vamos ver. Vamos pegar aqui... O corpo do zumbi, né? A galinha com radiação a gente já pegou. Vaca também a gente já viu. O coelho. O coelho ainda não vou pegar. O veado a gente já viu também. Um rato. Vamos ver que rato é esse aqui. Tem aqui o resto também de alguma coisa misteriosa. Eita. O urso. Escorpião. Eita, meu amigo. Tubarão. Ah, tem um tubarão normal também. Aquele que eu peguei era... Aquele que eu tinha espaldado era com... A variação de radiação. Nossa, tem outra vila aqui. Vamos ficar nessa vila então. Essa daqui já é outra, galera. Não é aquela mais não. Vamos aproveitar aqui esse rio. Rio bem bonito, inclusive. Não sei se é por conta dessa cor das árvores, mas eu achei bem bonito aqui esse cenário. Vamos colocar aqui um tubarão. Tubarão até que é rápido. Não tem nenhum peixinho aqui pra ele matar, galera? Ah, tem um peixe aqui, ó. Não sei se ele... Deixa eu colocar aqui um tubarão pra ver se ele tem um comportamento hostil. É, não tem. Beleza. Vamos colocar aqui o escorpião. Perto do aldeão pra ver se ele ataca, mas eu acho que vai atacar. Eita. Corre, meu amigo. Corre, corre. Você vai morrer. É, galera. Não deu pra aldeão. E o escorpião morreu com... Ah, ele tem um... Tá dando pra ver que ele tem alguma toxina. Algum veneno. Não sei se é capaz de matar o golem. Mas tá durando bastante tempo já. Ah, não matou. Coloca aqui resto misterioso. Desqueles, basicamente, né? Do zumbi agora. Daqui, então, esteve apodrecido há 50 anos. Vamos colocar agora... Cara, eu fico inserido pra colocar esse Gustavo, hein? Algo me diz que ele vai ser algum bicho grande. Vamos ver. Caramba, o que é isso, meu? O bicho insano. Parece... Parece um crocodilo. Mas, aparentemente, ele não tem comportamento hostil, galera. Colocar aqui o rato. Ah, acho que é um tatu. Não sei se é tatu, eu acho que é outro bicho. Não vou lembrar agora qual é o nome dele, mas é outro bicho mesmo. O urso. Gigante, cara. Eu gosto quando tem esses mobs gigantes assim, porque... Acaba sendo bem diferente. Cadê o golem? O golem já tá fugindo? É, não tem briga. Ele é um mob neutro. Eu acho que faltaram só mais alguns ovos. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver. Cave Crawler. É uma variação daquela aranha que a gente viu, que era bem grande. O jacaré, né? Alligator. Aqui, deixa eu ver. Scorpião. Cara, vai ser um mistério de Scorpião com alguma coisa esse outro. Stalker. Minhoca. Ah, são esses. Não sei se é comportamento hostil ou não, mas vamos ver. Vou colocar a minhoca aqui. Ih, o golem não gosta não, hein? O bicho viu parar aqui em cima. Vou colocar o Stalker. Cara, é uma bicho bem sinistro. Parece até aquele orbe do Minecraft Dungeons. Pela cor dele, o formato assim. Mas legal. O golem tá dando conta. Vamos colocar agora... O jacaré. O jacaré foi pro céu bem rapidinho. Esse daqui parece uma versão maior, né? Esse Gustavo é uma versão maior do jacaré comum. Mas ele, por algum motivo, ele não ataca. Vamos colocar agora... Cave Crawler. Aranha da caverna. É menor. É que nem a do Minecraft mesmo, o normal, né? Aranha da caverna, se não me engano, é menor que a normal. Ok, só faltou agora colocar... Deixa eu ver... Esse mob aqui, que eu não faço ideia do que seja. Ixi... Esse corpião aqui é sinistro, hein, cara? Aguentou só duas também. Mas ele também colocou a toxina dele no golem. Pessoal, eu vou dar uma volta aqui pra ver se eu encontro pelo menos os novos biomas. Na descrição não dizia se o bioma era raro ou não, mas acredito que seja, porque eu já andei um pouco aqui e ainda não encontrei. E bem, pessoal, eu já andei bastante aqui, já voei muito, mas eu acabei não encontrando o bioma raro que tem iniciado aqui. Já andei bastante mesmo, já coloquei vários telepots. Então eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham curtido. O Arden é bem legal, ele traz vários mobs novos, né, mobs exclusivos. Ele altera também a cor da água, a cor do céu. Sendo que eu acho que depois de um tempo, depois de olhar tanto pra essa cor aqui, acabou ficando um pouquinho sem graça. É uma cor muito triste, eu acho. Mas vou investir de você jogar um pouco, jogar de vez em quando. Então, pra quem ficou interessado, eu vou estar deixando aqui embaixo, na descrição do vídeo, o link pra quem quiser conferenciar, ok? Eu tô deixando o link do site mesmo pra vocês lerem as informações e tal. Mas basicamente é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido. Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixa o like e também se inscreva no canal pra receber as nossas atualizações. Aí também nos siga em nossas redes sociais. Os links vão estar na descrição do vídeo. Falou! Tchau! 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 Tchau!